Bom dia pessoal, hoje a gente está, é um dia bem especial para o clube, para o departamento de futebol de base, em especial eu diria que é um dia bem realizador, porque a gente está dando sequência, fazendo com que aquilo que a gente já alardeava, que a gente prometia desde o ano passado, a gente possa entregar a torcida do esporte, ao sócio do esporte, ou seja, a grande massa rubro-negra que compõe o Esporte Clube do Recife. Vocês vão lembrar que a gente conversava no final do ano passado, em 2022, de que o esporte tinha quatro grandes pilares para dar a esse clube gigante a sustentabilidade, a dar um futuro, um futuro bem mais alicerçado, sem que a gente precisasse depender única e exclusivamente de um contrato de televisionamento. Isso desde quando chegamos aqui no esporte, é algo que me incomoda muito, a interdependência de um único contrato, de uma única fonte de receita. E ao longo desse período que a gente já está à frente da gestão, já são dois anos, desde do ex-presidente Léo Lopes, passando o bastão para mim, que a gente vem lutando para que a gente possa diluir essa pressão, que eu vou chamar de financeira, em cima de uma única fonte. A base, ela sempre vai ser um dos pilares de sustentação, de previsibilidade, tanto de previsibilidade esportiva como também financeira, dentro do clube. Nesse sentido, a gente já colocava que havia a necessidade de a gente profissionalizar cada vez mais o departamento de futebol de base. Há exemplos também de outros departamentos do clube. Mas esse é o motivo da nossa conversa hoje, é o que a gente vai falar. Olha, ao longo de 23, nós fomos fazendo avaliações, fomos fazendo as modificações. João Marcelo, que está aqui, Rafael, fizeram o mapeamento, diagnosticaram o que era necessário, quais os investimentos que precisávamos fazer para que o futebol de base, do esporte do clube do Recife, pudesse almejar um futuro melhor, que pudesse buscar um futuro sustentável. E, nesse sentido, na semana passada, foi feita aí uma troca de comando na direção do Sub-20, que é a categoria pré-profissional. E foi contratado o professor Tiago Largue, um profissional que eu já conhecia desde 2016, quando dá sua passagem ainda no futebol profissional ao lado do professor Oswaldo. E deixei que tanto o João Marcelo quanto o Rafael fizessem o contato com o professor Largue. E, assim, chegaram a um bom entendimento. E eu só fiz realmente chancelar, como presidente, só tinha mesmo a chancelar o acordo que eles tinham feito. Acho que, a partir de agora, o departamento de futebol de base, ele ganha uma envergadura, ganha um novo patamar, ou chega a um novo patamar de desenvolvimento, seja ele dentro de campo, seja ele do ponto de vista tecnológico, seja ele do ponto de vista físico, haja visto que também estamos fazendo bastante investimento na questão física. Está sendo feito agora o campo sintético, deve estar sendo entregue por esses dias. ato contínuo, a gente já parte para a reformulação de um outro campo e também nas férias provavelmente se inicia as obras com o intuito de a gente ter uma academia completa só para o futebol de base. Entre outras melhorias que já estão sendo, já foram feitas no projeto, já foram feitos projetos, é só agora a questão de... é um lapso temporal que a gente vai precisar ter, porque não se pode fazer tantas obras ao mesmo tempo dentro do CT, em função de todas as atividades que nós temos lá no nosso centro de treinamento. Então, como eu disse no início, é um novo momento, é um momento em que o clube se prepara para o futuro, se prepara para ter a sustentabilidade necessária, eu diria até a gestão desprovida de qualquer vaidade pessoal, sem nenhum ego inflado, a gente está investindo na base, digo isso porque os frutos disso não serão colhidos por essa gestão e talvez, não sei nem se pela próxima gestão que possa vir, isso tudo são investimentos que são feitos agora, mas a colheita disso será no longo prazo, porque base, a gente está falando que começa desde lá do sub-11 e vai até o sub-20, então são muitos anos e tenho certeza que o Esporte Clube do Recife estará preparado para esse novo momento que o futebol brasileiro inaugura um futebol que está vindo cada vez mais profissional e a gente tem que estar preparado para isso, não seria essa gestão que iria ficar de fora dessa modernização. Dito isso, eu queria passar a palavra para o nosso coordenador, João Marcelo, que tem feito um trabalho excelente à frente dessa profissionalização que o clube está passando no departamento de futebol de base e ele vai poder falar algo mais do ponto de vista técnico. Bom pessoal, para ser bem breve, até porque Yuri já conseguiu abordar e trazer a mensagem que a gente gostaria de passar da importância com que a gestão vê no futebol de base e talvez o nome de Thiago ele seja interessante porque ele reverbera e ele transmite exatamente o movimento que o clube tem feito. Thiago obviamente é um profissional com um histórico no futebol brasileiro que por isso transmite a importância que o clube tem dado na base, mas Thiago tem por trás dele todo um projeto que foi reestruturado e repensado para poder direcionar a base do clube como o grande futuro que a gente espera para o Esporte Clube do Recife. Então é uma reestruturação de staff, encabeçado por Rafael, que chegou há quase um ano e vem nos ajudando nesse processo. É a criação do departamento de captação, que infelizmente não existia e hoje a gente conta com 5 pessoas. é a criação de um núcleo de performance e saúde, trazendo profissionais como o doutor Fittipaldi, que também é histórico aí no futebol financeiro. Tendo trabalhado, por exemplo, na comissão de São Paulo e no Santos. Então sim, são profissionais que vêm, que agregam e que transformam a forma com que a gente vinha conduzindo o futebol de base e Thiago talvez seja o resumo disso tudo. Quando o Rafael trouxe a ideia de Thiago, eu até disse assim, é ousado demais. Você sabe da limitação orçamentária que a gente tem. E Thiago entendeu bem o projeto que a gente vislumbrava com ele, que é muito mais do que assumir o nosso sub-20, mas é participar da reestruturação metodológica e técnica, desde a transição dos meninos do futset e do futsal, até a gente conseguir formar atletas profissionais para poder desempenhar e competir em alto nível. Ele é parte de um time forte, a gente está entusiasmado por esse começo de trabalho aí e fica muito feliz de ele ter aceitado o convite para estar conosco. Eu queria fazer aqui um registro rápido. Há três pessoas que merecem a nossa consideração. primeiro ao professor Suede, que esteve conosco aí até agora. Foi um profissional que sempre honrou o seu cargo, sempre nos ajudou e o Esporte Clube do Recife deve muito a ele. É um registro mais do que merecido. ao professor Luan, que teve a oportunidade de estar à frente do sub-17, mas também entendeu que havia a necessidade de a gente fazer uma reformulação mais criteriosa e que também merece a nossa consideração e o nosso respeito e, enfim, é importante. E ao diretor estatutário, Jorge, que também está nos deixando, que também entendeu, de forma muito elegante da parte dele, inclusive, eu quero deixar aqui também um agradecimento e um abraço especial para ele, que ele entendeu que o processo, a partir de agora, ele é totalmente profissional, não cabendo mais a diretoria estatutária, como no passado era feito. Então, aos três, um abraço especial meu e um agradecimento também não menos especial por parte de toda a gestão do Esporte Clube do Recife. Bom dia, né? Acho que o presidente e o João já foram bem felizes nas palavras. Agradecer aos profissionais que estavam aqui com a gente, foram meses aí de muito trabalho, muito trabalho sério por parte deles. O Jorge também teve muito tempo com a gente, então só agradecer e desejar boas-vindas, Thiago. Acho que desde o primeiro momento que a gente conversou, se mostrou muito entusiasta e muito aberto a um novo desafio. É um desafio grande, a gente sabe disso, não é só simplesmente ser um treinador de sub-20. Ele comprou a ideia da gente montar toda uma história aqui dentro, que já vem sendo construída. Agora, cabe a nós aí reavaliar o que estava sendo feito e escrever a nova história. Então, Thiago, seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite, pelo aceite ao convite. Então, acho que temos boas jornadas aí pela frente. Se Deus quiser, a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Temos muitos atletas de potencial aí que eu acho que em breve a torcida vai poder estar podendo conhecer e dando frutos, não só de esportivo, mas como financeiro para o clube. Então, Thiago, bem-vindo, cara. A palavra está contigo aí. Bom dia a todos. Obrigado, Rafa. Obrigado pelas palavras aí. Ao presidente, por esse excelente projeto, essa condução de uma renovação do esporte Clube do Recife ao patamar em que ele merece estar. Eu vejo que é uma seriedade de um projeto em que, além do discurso, a prática vem acontecendo. Isso é muito interessante e foi o que me fez abraçar. E um agradecimento especial também ao João, que está aqui do lado, que numa conversa em que a gente conseguiu se acordar, se entender bem, porque mostrou seriedade na palavra, seriedade naquilo que conduz, daquilo de um projeto sério e entendendo que a grandeza daquilo que o esporte pode alcançar com as divisões de base, isso aí pode mudar o patamar do clube futuramente. Então, agora eu agradeço e aberto para perguntas. Thiago, bom dia. Seja bem-vindo de volta ao esporte, ao Recife. Bom dia a todos também na mesa. Eu até conversei com o João, quando as mudanças foram anunciadas, com o João Marcelo na rádio, e coloquei que o torcedor do esporte, a reação inicial, principalmente em termômetro médio de rede social, foi de surpresa. Porque o torcedor médio do esporte associa o teu nome e tua carreira, de fato, aos clubes que você passou ao nível profissional. Então, eu queria, da tua parte, como é que foi esse convite, como é que foram as conversas, aceitar essa proposta, para não só ser o treinador do Sub-20, mas um coordenador metodológico da base do esporte. Sim, a conversa foi muito simples e direta. A gente tem um representante que fez o contato, conversou daquilo que o esporte vinha fazendo na divisão de base, e naquilo que o esporte, como um clube, vem se estruturando, é um clube que está... Re... 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 Então, ele vem se reerguendo, ele vem tendo credibilidade naquilo que faz, ele vem se reestruturando, a gente vê investimento lá no CT acontecendo, e foi uma conversa muito franca, uma conversa aberta, onde eu vi seriedade na palavra, eu vi seriedade naquilo que vem sendo conduzido. Então, o Rafael também mostrou toda a maneira que vem conduzindo o trabalho, em que é uma estruturação física, para parte da estrutura do CT, é a aquisição e a retenção de bons jogadores dentro da divisão de base, ter o material humano, e ali, no caso, agora a gente entra com uma metodologia para desempenhar, para otimizar o desempenho dos jogadores, que é isso que vai fazer eles chegarem no que é a nossa missão aqui dentro, que é desenvolver jogadores para o futebol profissional, e disputar as principais competições de base. Tiago, eu queria que tu falasse um pouco sobre as tuas pretensões profissionais mesmo, é um cara que é conhecido nacionalmente, tem o renome por ter dirigido duas equipes que estão neste momento na Série A do Brasileiro, então, teu nome já foi vinculado em outros momentos, inclusive para dirigir a equipe profissional do esporte, o que é que tu almeja na tua carreira? Obviamente, neste momento, você está focado nas divisões de base do esporte, tem um projeto a longo prazo, inclusive, se puder esclarecer até quando vai ter o contrato, mas, em termos de futuro, o que é que tu almeja para a tua carreira? Tu pensa em um dia voltar para o profissional? Enfim, o que é que tu vislumbra aí no médio e longo prazo? Bem, na primeira conversa com os atletas ontem, eu falei com eles muito da importância de manter focado no momento presente. São atletas que precisam render, e a gente só consegue render se a gente estiver focado naquilo que acontece. O projeto foi me apresentado, como eu falei, com seriedade, então, eu entendo que o clube está se estruturando muito bem, já visto que esse formato dessa reunião aqui mostra a grandeza de como o clube está se estruturando, eu vejo que isso aqui mostra a seriedade, como o trabalho está sendo conduzido para a base, e para mim, fazer parte desse projeto é uma grande satisfação, eu também tenho como missão ajudar no desenvolvimento metodológico das categorias, eu acho que o futebol já me proporcionou muitas experiências boas e ricas, e compartilhar conhecimento eu acho que é uma das missões que a gente tem de colaborar. E eu acho que o projeto do clube em si, entendendo, como muito bem falou o presidente, um dos pilares é ter uma categoria de base forte, eu enfatizo aqui que clubes grandes do futebol brasileiro conseguiram mudar de patamar com grandes vendas de jogadores, e isso também pode acontecer aqui, e eu acredito nesse trabalho que requer tempo, requer paciência, é o desenvolvimento de jogadores, e é isso que eu estou focado no momento presente, para tentar entregar o melhor para eles, porque eu vi um grupo de jogadores bastante concentrados e focados naquilo que querem para a vida deles. Tiago, é claro que quando a gente pega exemplos, acho que o maior deles e o que vem à cabeça de todo mundo é o Atlético Paranaense, de clubes que conseguem comercializar atletas, a gente está vendo ali a ponta do iceberg, o resultado de um trabalho muito grande que é feito. E quando eu conversei com o João, retomo a entrevista como parâmetro, se usou muito na conversa com ele a palavra cultura, e eu acho que está muito associada ao teu trabalho como coordenador metodológico. Como aplicar e construir essa cultura, essa metodologia na base do esporte, considerando que você tem um futsal, com um sub-7, se não me engano, um sub-11 que o presidente citou, de momentos de atletas diferentes, respeitando o lúdico das crianças ali, daquele primeiro momento, até chegar a um atleta mais maduro, pronto para subir para o profissional? Bem, isso aí é todo um desenvolvimento técnico, metodológico, em que a gente vai adequar cada situação para cada categoria, obviamente. Mas eu entendo que uma identificação com um clube é algo que transpassa o aspecto técnico, que vai além. Criar jogadores que estejam identificados com o que é ser um leão. Ontem eu falei com o grupo isso e eu usei. É lealdade, L, é de esforço, o A de ambição, de pensar grande, o esporte precisa pensar grande, são 4 milhões de torcedores ou mais, então é um país, se a gente comparar com alguns países em número de torcedor. E o que seria o otimismo, o acreditar, sabe? O fazer bem, o acreditar, o tentar sempre olhar a parte positiva das coisas. E é preciso que eles tenham isso como parte da formação deles. E isso independe da categoria, né? São valores em que a gente precisa estabelecer e conscientizá-los da importância, da grandeza que é vestir a camisa do esporte. Eu falei isso com eles, porque muitos garotos gostariam de estar no lugar que eles estão. E eles precisam se sentir orgulhosos de estarem aqui e se sentirem capazes. E pensar grande e trabalhar duro com bastante esforço para atingir os objetivos que a gente tem na vida. E assim o clube vem fazendo e por isso eu resolvi aceitar aí a parte do projeto. Tiago, tem no teu histórico, né? Você vai buscar matérias e sempre o pessoal liga muito você a uma pessoa estudiosa, né? Que busca se qualificar, etc. Você pode dizer um pouco o que é que você tem feito, assim, em termos de qualificação profissional, mais visando, assim, as divisões de base? O que é que tem estudado? O que é que qualifica você para assumir esse posto em que você está chegando agora? Tiramos ele de Londres, tá? Matriculado para vir para cá. Bem, o que eu entendo que me qualifica é minha formação, tanto teórica quanto a experiência prática. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores e com isso aprendi muito. E é isso que eu pretendo transferir, aquilo que eu tenho de formação, né? Seja ela teórica ou seja ela prática. E isso trazer aqui para dentro. Como eu falei, a gente vai trabalhar dentro de um modelo de jogo que a gente vai visar formar jogadores de qualidade para o futebol profissional e para disputar grandes competições a nível de base. Eu acredito nisso, né? Acredito muito, repito, da seriedade do projeto, daquilo que foi apresentado. Porque eu vejo, né? A gente, eu visitei ontem o CT, estive hoje lá de novo, a gente vê a estrutura melhorando. Eu vi os jogadores felizes, eu vi os jogadores bem. E isso é que vai colocar o esporte no patamar que ele merece. Eu vi os jogadores bem. Obrigado.